A reunião acontece no escritório da Presidência da República na Avenida Paulista e o encontro é para afinar o diálogo com o Congresso Nacional e debater temas como o envio do orçamento para 2017, que deve ser realizado até o fim deste mês, a renegociação da dívida dos Estados, que está na Câmara dos Deputados, e a prorrogação da desvinculação das receitas da União, a DRU. Participam do encontro os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Planejamento, Diogo Oliveira e da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, além dos líderes do governo no Senado, Aloysio Nunes e na Câmara, André Moura, também estão na reunião. De São Paulo, Leonardo Meira.